TURIN TURIN É cadeira de balanço que fazia assim Na cadeira de balanço vi o rosto dela Que beleza de sorriso vir na parte dela TURIN TURIN É cadeira de balanço que fazia assim TURIN TURIN É cadeira de balanço que fazia assim Não sei porquê, não sei porquê Minha tênia deu um lado quando eu vi você Não sei porquê, minha tênia deu um lado quando eu vi você Em cada balanço eu via perdimento a cadeira Vem que o patamandela que eu não pude lhe contei Corri pra te te ver, corri pra te acitar Menina, não balança essa cadeira pra quebrar Dunim, 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 dunim Na cadeira de balanço que fazia assim Mas, dunim, 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 dunim Na cadeira de balanço que fazia assim E vamos lá Pega mais de danada Pra dançar forró com o Tino Rodestino Vem cá, vem cá Desse jeitinho Esses são os grandes sucessos do Tino Rodestino Com 45 anos de borrô Eita, que saudade De lindu, com o bingoné Dizem que a Rosinha gosta muito de dançar Pô, de ter um porrô que ela logo grita A de indereção que não teve de reparar Pela do chinelo dela que é danado com a tia É o chinelo É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Pela do chinelo dela que é danado com a tia É o chinelo É o sábado dela É a peca da tia É o chinelo dela Pela do chinelo dela que é danado com a tia Dia de madrugada Fazendo o filho do porrô Todo mundo já cansado O Rosinha gosta muito de dançar Pela do chinelo dela Pela do chinelo É o chinelo É a peca da tia É a sandada dela É o chinelo dela Pela do chinelo dela que é danado com a tia É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Pela do chinelo dela Que é danado com a tia Um abração Nosso amigo Zé Ramalho Ah, meu filho Você que esteve aqui hoje Fazendo aquele seu danço, menino Dizem que a Rosinha gosta muito de dançar Depois de ver um forró que ela alugenta Mas que é interessante, nós é desejar parar Falar do chinelo dela que é danado vazia É o chinelo dela 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 É o sábado na tela, é a pegadadeira É o sinal dela, só lá pro chinelo Tela que tá lá no passear Ópia Maria, essa chinelinha retada Não pode ver o forró, que fica doidinho Vixe Nossa Senhora Viva São João, esplanada Eita, que noite maravilhosa Rafa e Maria Que noite tão colorida É noite de canto mal No dedo nem fogueira No CD, no CD, no balão Os velhos podem ver Se as moças a sete tem ação E o balão também tem forró E os cadastros rancando Uma olhadinha de chupão No audição conversando com o sábado E também o chupão Diga aí, meninas! Chapa, chapa, chapa Tela no chão Chapa, chapa, chapa Pantalinha da fogueira Chapa, chapa, chapa Requebrou no salão Chapa, chapa, chapa E a porroa da titeira Chapa, chapa, chapa Tela no chão Chapa, chapa E a porroinha da fogueira Chapa, chapa, chapa E o quebrou no salão Chapa, chapa, chapa E a porroa da titeira Chapa, 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 chapa Chapa, 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 chapa Te a E a porroa da titeira Chapa, chapa, chapa E a porroa da titeira Chapa, chapa, chapa É minha gente, pra quem não conhece o Trinor Destino Foi fundado em 1958, aqui na Bahia Lindo de Entre Rios, Cobrinha de Serrinha E Coronel de Salvador, Ave Maria Vamos dançar, faz sucesso com o Trinor Destino O corró só fica bem gostoso, quando tá indo escurinho Vai dar um cheirinho no tangor, um aperto bem afogado na mulher Nesse forró de Titã e Mago, é de tatar a garradinha Aqui tem muito Lampião, aqui tem muito Lampião Aqui tem muito Lampião, aqui tem muito Lampião Apaga o Lampião, risco do Lampião E a tua pessoa é boa na escuridão Apaga o Lampião, risco do Lampião E a tua pessoa é boa na escuridão Então! A mulher não tá pegando fogo, tá que nem uma fogueira pra queimar meu coração Pra queimar meu coração Pra queimar meu coração Apaga o Lampião, risco do Lampião Que a dança do Lampião, viu meninas? Apaga o Lampião, risco do Lampião E a tua pessoa é boa na escuridão Que coisa boa! Ah, menino! Eu vou até amanhecer o dia Desse jeito A gente dança, mas cadê a cora? A gente pega você, morina Lida, beijo no salão Lida, beijo no salão Lida, beijo no salão Apaga o Lampião, risco do Lampião Que a dança do Lampião E a tua pessoa é boa na escuridão E a tua pessoa é boa na escuridão E a tua pessoa é boa na escuridão É isso aí, minha gente Desclamada Pode dançar, porró Não paga nada, não Só nesse machucado Pode dançar na noite inteira Até me conhecer o dia E a nossa brincadeira É uma pena alegria Mas Simo não tem respeito É um homem mal-educado Sabe que não mexe em direitos Mas Simo tá dançando armado O Simo tá dançando armado O Simo tá dançando armado O Simo tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado, viu? O Simo tá dançando É mesmo? O Simo tá dançando Não diga O Simo tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desabou Pra poder dançar com o machete A mulherada até que gostou Acho isso muito perfeito Só Simo tá cheio e só foco Então vai ser o alguém ganado Porque a polícia não tome E nós vamos dizer pro delegado O Simo tá dançando armado O Simo tá dançando armado O Simo tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado O Simo tá dançando armado Nossa Senhora Esses cabras tão enxeridos E vamos lá É, meus cavaleiros Respeita as damas Senão o delegado tá aqui Só observando Pode dançar a noite inteira Já teve amanhecer o dia E a nossa brincadeira É uma pena alegria Mas o Simo não tem respeito É um homem mal educado Sabe que nada é de direito Mas o Simo responde Castiga desse jeitinho É isso aí, menino Mostra pra esse corvão Como se torça Assim Assim Doça essa criança Doça, doça Epa, sanfoneiro da porra Cadê o repito da bomba, coroneto? Ah, meu prefeito José Braderi Ah, meu filho Quero ver você dançar um forró Nesse camanhote Assim Diga aí, menino Na guitarra Mostra pra essa gente Como se dança forró Só no Só nas costas Fiche Esse é o famoso forró Pé de Serra Com sonfona, zapuma e triângulo É bom demais Diga, Jean Não basta Esse cabra é danado Diga, Luscan Lá, batera Rapi, Maria Esse é o forró desarmado Curtindo ao destino É bom demais Vinha, Jean E esse triângulo, Lula? Agora quero ver Esse barbó bonito Ei, minha gente Eu quero ver Quero ver se o pessoal diz pra nada Vinha pra cá Vinha pra cá pra frente Assim Pra assistir Se não deixe de pertinho Desse jeito O cima tá dançando, amado O cima tá dançando, amado O cima tá dançando, amado Só vamos dizer pro delegado O cima tá dançando, amado É verdade, minha gente O cima tá dançando, amado O cima tá dançando, amado Só vamos dizer pro delegado Todo mundo se desabou Pra poder dançar com mais gente A mulher da fé que gostou Acho isso muito perfeito O cima tá se confundindo E só vai ter alguém enganado Porque a polícia não toca E nós vamos dizer pro delegado O cima tá dançando, amado O cima tá dançando, amado O cima tá dançando, amado Nós vamos dizer pro delegado O cima tá dançando, amado É mesmo? O cima tá dançando, amado Não diga O cima tá dançando, amado Ixi, Maria! O cima tá dançando, amado E vamos nós! Boa noite! Mais alto! Boa noite, Esplanada! Boa noite! E a gente tá prestando essa homenagem Nesses shows A Coroné, a Lindu e a Cobrinha O trio nordestino Que em 1958 Começou em Salvador, Bahia E foi pro Rio de Janeiro Pra ganhar o mundo E hoje tá aí Deixou a herança pra mim Que sou afirado de Lindu Luz Mário, filho de Lindu E o Coroneto Que é o neto de Coroné Pra gente é uma honra Tá aí segurando essa bandeira Do forró Essa bandeira do trio nordestino Que a gente nunca vai deixar cair Mas sim, obviamente Essa tradição vai continuar Perfeitamente A gente não vai deixar Essa herança Escapar, né Beto? É claro! Que aqui são Filho, afilhado E neto de Coroné Tipo, principalmente Sou baiano Sangue de baiano Sangue de baiano Tá tudo em casa Né Beto? É verdade! Vamos tocar um shotinho aí, né? É isso aí! Agora a gente vai botar Essa galera pra dançar E cantar com o trio nordestino A gente relembrando Os sucessos É nessa base! Pode dançar Seja mesmo que não seja Beste de amor Esse seu beijo Beste de amor Beste de amor O meu amor te dando E você me negando Fazendo sofrer Quero ver! Morina, quem sabe? Vamos lá, escolarada! Onde é que tava? Laceia a noite! Solta essa voz, minha gente! Essas vozes linhas! Laceia a noite! E... Mais um sucesso do trio nordestino! Laceia a noite! 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 Mas eu gosto de chuazeiro! E adoro falar Eu gosto de chuazeiro E adoro falar Se mora assim! Essa canção Que o nordestino Oferece a todos Que toquem presente Com muito carinho Com muito amor Muita saúde Muita paz Segura, menino! Ê, tá retado! Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Tão tudo te querendo Tu vem ficar mais teu Oi, nenê, 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 mulher Me dá teu coração Que eu caso com você Nessa noite Diga aí, meninas! Nenê, 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 nenê Nenê, 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 nenê O que aconteceu? O que aconteceu? Tão tudo te querendo É mesmo? Tu vem ficar mais teu Oi, nenê, 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 mulher Mas diz até teu coração Que eu caso com você Nessa noite de sazão Vais pra ver Como estou Me enjeitar Não sei Sem amor Vem de imprensa Me abraçar E por toda a vida Nunca mais Nos... Diga aí, meninas! E por toda a vida Nunca mais Assim Mais uma do trio Participação especial Da nossa queridíssima Alcione Baúdo, teu destino Volume 2 Você faz de mim, nenê Você me botar no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim, nenê Me cobrindo de carinho Sou igual passarinho Se tua garola me prendeu Vou contar pra todo mundo Porque até agora não nasceu O nenê Bonitinho Tafadinho Sem vergonha como eu O nenê Bonitinho Tafadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim, nenê Quando a gente tá na cama Você fala que me ama Porque tudo aquilo é teu Você faz de mim, nenê Molequinho tão negoso E eu fico furioso Porque você me prometeu Um nenê pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu O nenê Bonitinho Tafadinho Sem vergonha como eu O nenê Eita, nenê Bonitinho Tafadinho Assiste pra nada Aham Olha o nenê aí, minha gente Você faz de mim, nenê Você me botar no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim, nenê Fico vindo de carinho Sou igual passarinho Se sua canhora me prendeu Vou contar pra todo mundo Porque até agora não nasceu O nenê Conheceu Tafadinho Sem vergonha como eu O nenê Conheceu Tafadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim, nenê Quando a gente está a chamar Quando a gente está a chamar Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é de eu Você faz de mim, nenê Molequinho tão bem gofo E eu fico furioso Porque você me prometeu O nenê Quando se casou Mas é que até agora não nasceu O nenê Bonitinho Tafadinho Sem vergonha como eu O nenê Bonitinho Tafadinho Sem vergonha como eu Quando eu era menino Todo mundo me pegava A sozinha bonita Dava Que ele segurava Me botava no colo Na banheira Me banhava Trocava minha prova Nem sequer me segurava Me dava chupetinha Pra chupar Eu não chupava Eu era trambetinha Fria porque chorava Chorava porque eu queria O colo da mocinha Mais bonita Daquela que me beijava Chorava porque eu queria O colo da mocinha Mais bonita Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava O tempo foi passando Me crescendo Me crescendo Sem vergonha Eu tinha só um perfeito Já dormindo Corrindo de saudade Da mocinha me querendo Na falta da chupeta Da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça Uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem Hoje estão envelhecendo Eu queria mesmo assim O colo dela Porque era o colo dela Que eu vou logo me aquecendo Diga Queria mesmo assim O colo dela Porque era o colo dela Eu vou logo me aquecendo Mas eu queria estar no colo Daquela que me beijava Queria estar no colo Daquela que me beijava Olha isso o vento de Mas eu queria dar no colo Quando eu era menino todo mundo me pegava A sozinha bonita dava e me segurava Se botava no colo, na banheira me banhava Trocava minha frota, nem sequer me censurava Me dava supeirinha pra eu chupar e eu não chupava Eu era pandecinha, via a luz e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha Mais bonita daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha Mais bonita daquela que me beijava Eu queria dar no colo daquela que me beijava Eu queria dar no colo daquela que me beijava Os dois por passando, me recebendo, foi me sento E me direi o criança hoje em mesmo estar morrendo Formando de saudade da mocinha me querendo Já falta da chuva e tá na banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Já sabia de onde hoje está envelhecendo Queria mesmo assim o colo dela Porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo Queria mesmo assim o colo dela Porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo Mas eu queria tá no colo daquela que me enfeidava Mas eu queria tá no colo daquela que me enfeidava Mas eu queria tá no colo daquela que me enfeidava Mas eu queria tá no colo daquela que me enfeidava E vamos nós! Ah, 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 se eu nem quer apoiar Ah, 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 se eu nem quer apoiar Ei, minha gente! Esses são os grandes sucessos de nordestino Pra essa juventude aqui de Esplanata Passar de mim o que quiser Amor, não te deixar sumir Não tem de gozo, puriçoso A procura de calor Quero ter que estar no teu colo Feito mimimi Eu tô louco da meu bem me dá consolo No teu peito eu tô nem feito Fazer de conta que sou Um bebezinho, o serão Meu bebe, seu coração louco de paixão bater Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Depois que eu te conheci, mulher Mudei toda minha vida e agora toda hora Quero o que você quiser Suma em roça no teu leito Me escondeu no teu mundo Té até no vagabundo Em teu castelo vou morar Vai gozar do seu apoio Sem escravo da luzão E vai ganhar na sua mão Vou cusir pra te agritar Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Olha aí, juventude! Desplanar! Ei, meu filho, ei, meu filho Que nós tá forró com o final destino Mas sai de mim o que quiser Amor, nos seus braços, um menino perigoso Poliçoso à procura de calor Quero deitar no seu colo Feito de mim, em mim, um tolo Pra não ser me dar consolo No seu peito adormecer Fazer de conta que Um bebezinho chorou Prove seu coração louco de paixão bater Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Depois que eu te conheci Mulher Mudei toda a minha vida E agora, toda hora Quero o que você quiser Tome rosa no meu leito Me esconda no seu mundo Tome um vagabundo Em seu castelo com morar Já gozar do seu apoio E escravo da luzão E vai ganhar na sua mão Louco de paixão e gritar Meu bem, meu bem Meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Mas, meu bem Meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem O que você fizer comigo não é da conta de ninguém Rapi Maria, esse chote apaixonado, meu filho, abra seu coração e venha curtir o Tio Nordestino. Mais uma compartilhação especial da nossa queridíssima Elba Ramaz, que está no baú do Tio Nordestino, volume 1. Tem Elba, tem Raimundo Pagli, tem Boninguinho, tem Lenine, é o seu Valença. Porque basta da cabeça, meu bem, quando eu passo por você, esse sujeito me devora, já está chegando a hora de todo mundo saber. Por que você não me olha, eu tenho uma sozinha para lhe dizer. Eu vou virar um bichinho pequeno, uma danadinha para perto, vá você. Responde, Julinda. Eu vou virar um bichinho pequeno, uma danadinha para perto, vá você. Bonito. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver. Você me pegando, esmagando, chuchinhando pra valer. Diga, menina. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver. Você me pegando, esmagando, chuchinhando pra valer. Olha aí, Elvinha, que Deus te abençoe, minha filha, pela essa jornada. Neste dia, festejo, que Deus te abençoe, minha filha. Oi! Eu vou virar um bichinho pequeno, uma danadinha para perto, vá você. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver. Você me pegando, esmagando, chuchinhando pra valer. Diga, menina. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava, eu lhe ferrava, eu lhe ferrava só pra ver. Você me pegando, esmagando, chuchinhando pra valer. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava, eu lhe ferrava só pra ver. Você me pegando, esmagando, chuchinhando pra valer. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava, eu lhe ferrava só pra ver. Você me pegando, esmagando, chuchinhando pra valer. Tudo começou em 1962. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava só pra valer. Mas tu tá comendo dito, não faz doce com a perda d'água. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava só pra valer. Não faz doce com a perda d'água. Não faz doce com a perda d'água. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava só pra valer. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava só pra valer. Eu lhe ferrava só pra valer. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava só pra valer. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava só pra valer. Se eu fosse uma belinha, eu lhe ferrava só pra valer. Eu lhe ferrava só pra valer. Eu lhe ferrava só pra valer. Olha a resposta aí do trio Nordestic. Principalmente com essas su글entude do meu Brasil. E casamento fosse bom, não precisava testemunha, pra quem марinza, pra quem juiz. Mas o que faz a gente ser feliz? É amar, 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 amar. Amor, 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 amor Não faz voar ninguém De vez em quando é bom uma briguinha de ciúme Ciúme é o primeiro do amor que tem volume Quando a gente gosta fica só por dois E o melhor da vida vem depois É amar, 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 amar Fiquei bem, amor, amor, amor Amor não faz voar ninguém Ouviu, minha gente? O amor só traz felicidade Isso sim, é verdade Oh, que Maria Vem comigo, menina, Jocinha É amar, 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 amar Fiquei bem, amor, amor, amor Amor não faz voar ninguém Ouviu, minha gente? De vez em quando é bom uma briguinha de ciúme Ciúme é o primeiro do amor que tem volume Quando a gente gosta fica só por dois E o melhor da vida vem depois É amar, 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 amar E queres mim Amor, 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 amor Amor não faz voar ninguém Simbora Mais um sucesso do tris Eita, que saudade Partuca, coração Só estás lembranças boas Afimaria Eu fui numa festa lá no Massaré Era uma festa feminina Solta pra mulher Eu fui numa festa lá no Massaré Era uma festa feminina Solta pra mulher A dona da festa era Catarina A porteira era Sabina A gachonete era Raquel A sofondeira era Margarida A da mudeira era Dita A da mudeira era Sabina Solta pra mulher Só moleque dava a homem Chegava na ponta Mas na dentro não me dava Solta pra mulher Só moleque dava a homem Chegava na porta Mas na dentro não estava Mas o Ivinha que é mais vestido Faltou logo o vestido Consegui a inventar Chegou lá dentro, foi jantar Com a Gabriela de uma peito nela Ela começou a gritar Tem homem de saia dentro do salão Não tem ciúme pra fora, que pra não Da confusão Tem homem de saia dentro do salão Não tem ciúme pra fora, que pra não da confusão E eu me achei Esses cabras são xeridos É espécie de mulher Tá fazendo lá dentro Ah, vou chamar o delegado Mas eu fui numa festa lá no açaré Era uma festa feminina Só dava a mulher Eu fui numa festa lá no açaré Era uma festa feminina Só dava a mulher A dona da festa era a cabarina Corteira era a sabina Garçolete era a guerra A compondeira era a margarida A bombeira era a dita Tinha que ter a saber Só dava a mulher Só moleque dava homem Chegava na ponta maladito Não me dava Só dava a mulher Só moleque dava homem Chegava na ponta maladito Não me dava Mas o revinha que é muito xerido Botou logo o xerido Não sei quem me dá Segura a dita Por dançar Já vi ela Tinha uma peito nela Ela começou a gritar Sem homem de saia dentro do salão Você se humilha pra fora, que pra não da confusão Sem homem de saia dentro do salão Você se humilha pra fora, que pra não da confusão Vixe, nossa senhora É gaiato, né, meu filho? Não pode ver uma festa de mulher Que fica doidinho Essa sim Vai pra essa menina maravilhosa Aqui de Franada Vixe, menina Vixe, menina Ai Chih, chih, chih Ah, oh, meu filho Essa menina Essa menina é uma brasa Essa menina Ela é amimentada Essa menina Essa menina é uma brasa Essa menina E ela é cobra criada Gosta de amar Gosta de carinho Gosta de beijar Mas fica caladinha E alguém pergunta Ela diz que tá sozinha Essa menina Essa menina É uma brasa Essa menina E ela é acimentada Essa menina Essa menina É uma brasa E ela é cobra criada Gosta de beijar Essa menina E ela é cobra criada E ela é cobra criada Essa menina Tudo que ela tem Tudo quer saber Tudo quer contar Gosta de beijar Tudo direitinho Mas nunca fala Quando faz A do sol Essa menina Essa menina É uma brasa Essa menina E ela é amimentada Essa menina Essa menina É uma brasa Essa menina E ela Segura o fio da gasta Essas canções eu ofereço Essa quadrilha que tá aqui na frente Eu não sei o nome Mas depois eu vou vir responder Daqui a pouco Eita, quadrilha limada da porra E aí, homenagem a essa quadrilha Como é que é o nome? Como? Xamego Novo Xamego Novo E homenagem a quadrilha Xamego Novo O Trilho Nordestino vai mostrar pra vocês O novo sucesso do Trilho Nordestino A música que a gente gravou no baú do CD Do CD do baú do Trilho Nordestino 2 E a participação do Fala Mansa É mais ou menos assim Olha aí, Xamego Novo Pra vocês, meu filho Você merece Cuidado com o coração de vocês Olha, é meu filho Para os apaixonados Pra quem gosta de forró Danço no coradinho Dando um beijo na boquinha Meu amor Mentiu pra mim É tão difícil ter que terminar assim O pedido, pra vocês O pedido, magoado Pedido, dito Feito tão abandonado Ai, ai Amor Tenho certeza que você me abandonou Tá doendo, tá difícil E não se torna caminhar pro precipício Eu te vi na festa de São João Dançando agarradinha sem parar Pra você insistir, sem dizer que não Que não era você que tava lá Eu te vi na festa de São João E eu também Dançando agarradinha sem parar Pra você insistir, sem dizer que não É claro que eu vou insistir, meu tio Que não era você que tava lá Oh, que posso fazer Se eu quero você Você só quer mentir pra mim Oh, não dá pra entender O puro prazer Você maltrade pela Por assim Que posso fazer Eu quero você Você só quer mentir pra mim Mas eu Não dá pra entender O puro prazer Você maltrade pela Amor Segura assim ou sim Segura assim ou sim Alô, Tato do Solamonza Onde você Se vê aquele bração Meu amor Viu pra mim É tão difícil ter que ter E nada assim O pedido O peito O que você É tão abandonado Ai, ai Amor Tenho certeza que você me abandonou Mas está doendo Você está de pinto A minha nossa história Caminhar por um festival Existe na festa de São João E eu também Dançando agarradinha sem parar Mas você insistir, sem dizer que não Que não era você que tava lá Eu te vi na festa de São João E eu também Tocando a garradinha sem parar Mas você insiste em dizer que não Que não era você que tava lá Que posso fazer se eu quero você Você só quer mentir pra mim Não dá pra entender O puro prazer Você maldade o meu amor assim Que posso fazer se eu quero você Você só quer mentir pra mim Mas eu não dá pra entender O puro prazer Você maldade o meu amor assim Vixe, nossa senhora Essa sim Vai pra aquele pessoal lá do camarote Eita, pessoal brusoso Ouvindo e curtindo de onde é que é E felicidade E felicidade A gente vai ensinar o refrão E quem cantar ele direitinho Mais alto e bonitinho Vai ganhar um CD do trio nordestino A menina vai ganhar um camisinha E o menino vai ganhar uma camisinha Do trio nordestino Camisa É isso aí É mais ou menos assim Essa quadrilha gostosa Chameco, meu amor E aí Que maravilha Tanto tempo só pensar Mas não esqueça A poeira Se o que não deu Eu sentado Você para Nossa história Mas sem a sua ajuda Não aconteceu Acontece O segredo Se você Espera E dessa Eu tenho Você É quando Seria assim Eu faço Tudo Sem Onde Forças Eu já não estou querendo Mas você Pra mim E felizmente É Termina-se Uma história Que a gente Mal começou Toma-se Cuidado Com Me senti Mesmo Já Vem meu coração Mas Já Vou Sentir Esse final Não é Caminho O nosso Sentimento Não aconteceu E eu O seu dia Vai te tirar Meu lado Agora te confesso Quem não quer Sou eu E eu Te dei O primeiro O primeiro Toque A primeira Canção Se realmente Quer ficar Comigo Não faz Bola de meia Responde Luz Foi o que eu te dei Primeiro Vem Primeiro Toque A primeira Canção Se realmente Quer ficar Comigo Não faz Bola de meia Com meu coração Tanto tempo Pra pensar Mas não Eu morreria Se o que não deu Eu tentando Consertar A nossa história Mas sem a sua ajuda Não acontecer Acontece Que se fosse certo Ele é só Tempo Não seria assim Provação Tudo Que eu tenho De forças Eu já nunca Querendo Mais você Pra mim Infelizmente Eu Termina-se Uma história Que a gente Mal conversou Toma-se Cuidado Com meus sentimentos Já tem Meu coração Mas ainda Pôs E seu Esse final Não me acasou O nosso Inventimento Não aconteceu Se eu não Tenho um dia Pra se vir Ao meu lado Agora Eu te confesso Não quero Sou eu Se eu te beijo Primeiro beijo Primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não vai bolar de meia Com meu coração Se realmente Não vai bolar de meia Mas fica essa criança Beto Essa sonfonia gostosa Foi eu que te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não vai bolar de meia Com meu coração Eu te beijo Eu te beijo Se eu não A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não vai bolar de meia Quero ver quem sabe Quero ver quem sabe Olha só A gente vai ensinar pra vocês O menino que cantar melhor Ganhou uma camiseta Do trino nordestino E a menina ganhou um CD Do trino nordestino É assim ó Foi eu quem te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Entendeu? Ó de novo ó Foi eu quem te dei O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bolar de meia Com meu coração Foi eu quem te dei O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bolar de meia Com meu coração Você Primeiro O primeiro toque Se realmente Quer ficar comigo Não faz bolar de meia Quero ver as meninas Quero ver as meninas Fui eu quem te dei A menina Isso Se realmente quer ficar comigo Não faz bolar de meia Só as meninas Foi eu quem te dei Os meninos Primeiro A primeira Se realmente Não faz bolar de meia De novo Quero escutar Foi eu quem te dei Se realmente Bonita Agora quero ver os meninos Foi eu quem te dei Mais uma vez Fui eu quem te dei Isso Eita Acho que as meninas Tá ganhando Se realmente Você mesmo Escolheu uma das meninas Já escolhi uma menina Então fala Aquela ali Vermelha Essa daí Essa aí A gente vai te dar um CD Agora eu vou escolher um garotão Aí Rapaz Peraí Quero ver os meninos De novo Agora quero ver os meninos Fui eu quem te dei Mais uma vez Fui eu quem te dei Bonita Que coisa Ô painho Não faz bolar de meia Com meu coração Já escolhi Já escolhi Já escolhi Esse moreno que tá aqui Esse aí Esse aí Ganhou A camisa Quando terminar Quando terminar Vocês vão lá atrás Ela e ele Pra gente dar o CD E a camiseta Eita Quero ver vocês com a gente Fui eu quem te dei O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bolas de meia Com meu coração Mas fui eu quem te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bolas de meia Com meu coração Eu quem te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bolas de meia Com meu coração Quero ver todo mundo Levantando a mãozinha E batendo palminha É isso aí Rapaz Vocês gostaram da música Bola de meia É isso aí Essa música já está tocando em Salvador E daqui a pouco o CD chega aqui Que o nosso CD Eu acho que não chegou ainda Aqui no Esplanada Mas gente Estou felicíssimo da vida Por estar novamente aqui Em Esplanada E agradecer a presença de vocês Sem vocês Pode falar Fala que eu vou ganhar Um pouco de água aqui É quer dizer Sem vocês A gente não é nada Que eu acho que A coisa mais importante Para o artista É a presença de vocês O carinho de vocês Vocês não sabem disso Os cantores que ganharam a camisa E o CD Chega aqui meu filho Vem cá Cadê as palmas galera? Como é que a música é assim? Fui eu que citei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira atração Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de ver com o meu coração Fui eu que citei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira atração Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de ver com o meu coração Salva de Palma! Salva de Palma! Seu nome mesmo? Qual é teu nome? Qual é seu nome? Maurício Salva de Palma para Maurício Eita grande! É Xamego Novo, não é? Peraí, o nome dela. E o teu nome, minha queridíssima? Maiane. Chega na perna do Beto lá, já que você ganhou um CD. Então vem cá, Maiane, canta aqui com a gente. Foi eu quem te dei. Foi o meu primeiro pé, foi o meu primeiro palco, a primeira canção. Realmente quem quer ficar comigo, foi o meu primeiro coração. Foi o meu primeiro pé. Foi o meu primeiro palco, a primeira canção. Realmente quem quer ficar comigo, foi o meu primeiro coração. Samba de palma! Vamos lá, Beto? É Xamego Novo, não é? É Xamego Novo, não é? É, eu quero ver Xamego Novo dançando aquele forró pesado com a gente! Um, dois, um! Assim! Eu tô perto de embalo, eu quero ver forró, eu vou dançar forró, vou me balançar. Eu estar agarradinho, foquinho, forozinho. Com uma botada sem a saia, ninguém quer ficar parado Porra pensar, porra pensar Com uma botada sem a saia, ninguém quer ficar parado E toda festa de maluqueira ser fofó Eu vou dançar fofó, vou me balançar Agarradinho, sustinho, furrotinho Sentindo o seu carinho, quero vim lhe fugar É isso aí, meu gente! Vamos dançar porra pensar Com uma botada sem a saia, ninguém quer ficar parado Porra pensar, porra pensar Porra pensar, porra pensar Com uma botada sem a saia, ninguém quer ficar parado Porra pensar, porra pensar Com uma botada sem a saia, ninguém quer ficar parado E vamos lá Castiga essa bichinha, meu filho Que a coisa aqui tá boa demais Porra pensar, porra pensar, porra pensar Com uma botada sem a saia, ninguém quer ficar parado Porra pensar, porra pensar, porra pensar E vamos lá Mais uma botada sem a saia, ninguém quer ficar parado E vamos lá A onda agora é forró Pra que forró, pra lá Pra tudo lugar E as moreninhas querem sein occasionally Porra, muita bomba de ar A onda agora é Porra, pra que porra Pra lá, pra todo lugar Se as moreninhas querem Tanto a porra, muita bomba de ar De madrugada quando a barra tiver tindinho Porra, tiver tindinho, deixando cair Aí daqui pra volta acabar Vou parar o saponelo pra quem tava fora o fim São os tirados do chinelo Tinelando, tinelelo Tinelando, só no chão a tinelar Tinelero Ó, tinelero, coração, talão, tinelero Com o qual é problema Assim Tinelero, racinelo, coração, talão, tinelero Tinelero, racinelo, coração, talão, tinelero Com o qual é problema Marta o caminho E aí A onda agora é Porra, pra que porra, pra todo lugar Se as moreninhas querem Tanto a porra, muita bomba de ar É verdade, meu filho Se as moreninhas querem Tanto a porra, muita bomba de ar De madrugada quando a barra tiver tindinho Porra, tiver tindinho, deixando cair Aí daqui pra volta acabar Vou parar o saponelo pra quem tava fora o fim Só o teatro do chinelo Tinelando, tinelero Com o chinelo Só no chão a tinela Sinelero Ó, tinelero, coração, talão, tinelero Com o qual é problema Só o teatro do chinelo Tinelando, 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 tinelero Só o tinelero Ó, tinelero, coração, talão, tinelero Com o qual é problema Mais uma participação Nosso queridíssimo Raimundo Wagner Do baú do trombestino Bom nome e um Você diz que eu não peço Sou um refe de amor que ninguém quer E qualquer dia vai me dar o coração Vai me mandar embora, me chutar de pé Mas quanto mais é certo e você me procura Por tanto a ternura pega de beijada E eu vivo tanto de tanta loucura E deixo na cama e você vai me dar Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear E eu, meninas Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear E amor, esse que te diz que a mão demora Pedindo a tesoura, pedindo pra ficar Pedindo a me detenta, acaba logo a feita Pedindo a da festa, imagina o que vai me dar Amor, amor, até o dia clarear 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 É isso aí, minha gente, no forró do que não destina assim Só entra quem tiver muito amor pra dar Ahá, meu filho Assim, minhas crianças, você diz que eu não presto Seu um peito de amor que ninguém quer E qualquer dia vai me dar o fora Vai me mandar embora, me sentar, me pede Mas quando vai dar certo, você me procura Contar essa tendura, pegar e me beijar E eu fico doce de tanta loucura Viver com a cama e você vai me dar Amor, até o dia clarear 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 E amor, esse que dizia, mas demora Pedindo que chora, pedindo que fica Queria me desceca, acabou louca feita Se nada feita, imagina o que vai me dar amor Amor, amor Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor, acho que essa criança, Beto Dá um fim nessas agulhas, coronel Ei, minha gente, porra é bom demais Que amor, esse que dizia, mas demora E que não se chora, pedindo que fica Queria me desceca, acabou louca feita Se nada feita, imagina o que vai me dar amor Amor, até o dia clarear 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 Mas amor, até o dia clarear 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 Esse é um homenagem a Lidu, cobrir coronês Esses três fizeram muita coisa pra essa música Pra pular brasileira, principalmente nordestina O maior porro, pelo que eu vim dizer É que isso não é nada, você pode crer O maior porro, pelo que eu vim dizer É que isso não é nada, você pode crer E a Dama e o porro da despreza Sonida da sofona, você tem que tirar o lê Têm eu café, quão doente faixa-cla Comer agora, tudo senta de energia É xililic, dili-link, dili-link, dili-link Na pared outra lá, ele planta É xililic, dili, literally É um ripico, caba lua, sol por barra É xililic, xililic, xililic Esses traves, xililic, to landau É xililic, xililic, solda de cabeça Meu filho Faz uma porra pelo que eu quis dizer É aqui pra nada você pode crer Faz uma porra pelo que eu quis dizer É aqui pra nada você pode crer E eu tenho a mão de um corrom Jota de pé, o sopulê da pronta Pulação se venceu a boleta Que de café a calda de piso não tá Comer ele que eu te segurando o bastinho É xililique, 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 xililique Xililique da pôr coisa levantar É xililique, xililique, xililique Se a gente quer um rique com a balusa bombada É xililique, xililique, xililique É xililique da pôr coisa levantar Nossa senhora! É xililique, xililique, xililique Se a gente quer um rique com a balusa bombada E vamos nós! Que Deus abençoe a todos Que aproveitem São João Mas sem bebida alcoólica Vocês são maravilhosos Bebem moderadamente Verdade Beto, vamos esquentar essa pracinha Vambora! Quero ver todo mundo dançando Aqueles lindos sucessos juninos Do trio nordestino Hoje é noite de São João, né rapaz? É verdade Que maravilha! E viva São João! Quero ouvir! Viva São João! Viva! Agora quero ouvir o grito dos homens E viva São João! Ué, os homens estão perdendo para as mulheres Viva São João! As mulheres Viva São João! Agora todo mundo gritando Viva São João! É nessa bada Viva São João! Viva São João! Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha Negocinha Para ser Responde, Julina! Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha Negocinha Para ser Minha mulher Eu quero ser você Eu quero te amar Ficar louco de prazer Eu quero te adorar Eu quero ser você Eu quero te amar Ficar louco de prazer Eu quero te adorar Fui na fazenda Visitar a morena Dona do meu coração Meu coração Ainda palpita Você tá mais bonita Do que eu pensei Meu coração Ainda palpita Você tá mais bonita Do que eu pensei Vamos esquecer essa pressa, minha gente! Qual o som do trino albertino? Oi, esquece a moreninha Esquece a moreninha Esquece a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquece a moreninha Esquece a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos moderar Vamos abogar Tinha Pois, assim, sim, a melhor De marrom A arte Eu nem caí No outro Um barrom Curtir uma retro Dessa Essa é a sua 아무�la Comça com o beijinho Nunca se noçaenta Duro Tem uma relinha Valeu, minha filha! Valeu, minha filha! Valeu, minha filha! Meu pedido aí, boa vai buscar, a ispera mata, a ispera mata, o coração que quer amar. Eu lhe dou tudo o que você pedir, e faço tudo o que você mandar, dou a paixão que eu sempre fiz, e no amor me lhe me conselho de amar. O meu desejo ainda não tenho tempo, buscando o seu, seu distante vai. O meu pedido aí, boa vai buscar, a ispera mata, a ispera mata, o coração que quer amar. Se seu amor reivou o meu, chega de prensa, vem de prensa, vem. Que meu desejo ainda lhe matar, de ver, se for lhe saudar, que eu morrer também. Segura, Maurício! Chora, 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 seu cantador, chora comigo, chora, na falta do nosso amor. E vamos lá! Não chegou a razão, meu amor não quer voltar, será que esquecer o nosso amor e o nosso lar. Chora, chora, e vamos lá! Não chegou a razão, meu amor não quer voltar, mas chora, viola, chora, chora, seu cantador, chora comigo, chora, na falta do nosso amor. Não chegou a razão, meu amor não quer voltar, mas chora, viola, chora, 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 chora. Vai ser o cantador Vai ser o túnel Para cobrir A montanha russa E afaga o nosso amor O cara está cantando Em nossa pistola Você e eu sou Nosso amor não quer rodar Ai... 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 Olha aí, Zananda! Vamos emendar, minha gente! Nessa noite de São João! Ei! Na emenda A maior grata direito Na emenda Pra toda não arrepentar Na emenda Bateu um nó de recente Que era o povo pra descer Brincando de emendar Na emenda Tem volta que quebra, jura Na emenda Esse pão não pode emendar Na emenda Só cantada de viola Uma imã na ura E não deixa a imã quebrar É isso aí, minha gente! Vamos emendar! Ei! Na emenda Na emenda Eu vou fazer um mexinho Na emenda De volta de caroá Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo o caminho Fazendo a cor da coxá Na emenda Os traços tavam brincando Na emenda E depois tendo pra brigar Na emenda A tristeza que eu vou Vou dominar no fogo Na hora de emendar Essa eu vou oferecer o meu prefeito José Aldeli Tem tanta Quem sabe? Vocês! Tem tanto balão Quem sabe? Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro Faz a adivinhação Esse é jovem ou não Esse é jovem ou não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Tanei a faca no tom Da bananeira Não gostei da brincadeira Só porque não me enrolou Daí corri por sapa-feira Da bocheira Bebe outro Lava-se-égua Se derrubou Eita! Passado gostoso Nas décadas de 60 Eita! Que coisa linda Vamos, é, né? Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele sancão Porque você não veio, você não veio, alegra meu coração Fiz o mar porque aí a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido, do meu bem-querer De amor perdido, coração ferido, do meu bem-querer A cura minha te senta, mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor, chegou Vamos embora, combina com o sol, soltando, aceitar uma demônio que saia o mundo Viva São João, esvonada! Tá fraco? Viva São João! Assim, crianças! Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Eu só não, eu não, eu só não, eu não, eu não tenho alegria Só porque eu não vim, só porque eu não vim, que tanto eu queria Só porque eu não vim, só porque eu não vim, que tanto eu queria Tanei a faca no topo da bandeira, não gostei da brincadeira, só pra só me enganou Saí correndo, lá pra beira da bugueira, bebeu, não lava-se, a água se derramou Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Saí correndo, eu não vim, que tanto eu queria Por que você não veio, você não veio, eu alegra meu coração Eu fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido, com o meu bem querer De amor perdido, coração ferido, com o meu bem querer Agora me atendei, mandei embora Você chegou bem na hora, meu amor, chegou Vamos embora, com venda, com Santo Antônio Acertar o matrimônio, que em São João mandou Ô Luiz! Fala, Beto Vamos fugir do repertório do trio nordestino um pouquinho? É sim, meu filho Vamos botar nosso tempo de criança É, em homenagem a seu amigo novo Essa rapaziada maravilhosa aí A gente vai tocar pra vocês essa música E eu quero ver todo mundo, esse povão Cantando com a gente, voltando no tempo Mais ou menos assim Eu já fui criança Beto e corolento Menina, luzca, luzinha Linda, luzca Já fomos criança, desse jeito Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Brincar com o seu nosso destino E vocês vão gostar E não pule pra sua frente De vezinho vai pra trás Mas quem quiser brincar com a gente E pode vir e ver demais Hilari, lari, lari Voce! Hilari, lari Hilari, lari É o trio nordestino Tá botando pra beber Hilari, voce! Hilari, lari Hilari, lari Hilari, lari É o trio nordestino Tá botando pra beber É você criança Nessa noite é tão linda Você, você, você Assim Tá na hora, tá na hora Você Bonito, bonito Eita, que coisa linda E dá um pule Vai pra frente De vezinho Vai pra trás Mas quem quiser Brincar com a gente E pode vir e ver demais Hilari, lari Hilari, lari Essa juventude Tá botando pra beber Hilari, lari Hilari, lari Hilari, lari Hilari, lari Essa juventude Tá botando pra beber É, depois dessa homenagem Pra essa garotada A gente vai homenagear Quem? O nosso grande rei do baião Luiz Lua Gonzaga Sábado de palma Pauluz Gonzaga É, gente! E é nessa barra Ô, seu Luiz Como você faz falta Essa noite de São João Tudo começou com o senhor É, deu ênfase Ao triângue Ao triângue Alta bunda Eita porroseira da gota serena Formou Esse corró pé de serra Que não acaba nunca Diga Ó, meu Deus do céu Quando eu li a terra Dindo Na fogueira de São João Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha O dia Diga Eu perguntei Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha O dia Diga Que prazer O que tonalha Vem no pé De plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alaço Vixe, Nossa Senhora Perdi meu gado Morreu de sede Meu alaço Até mesmo a asa branca Bateu as asas do sertão Então me eu disse Adeus nozinha Guarda contigo Meu coração viu Meu Deus do céu Adeus nozinha Guarda contigo Meu coração Explanando Passa o cabelo Esta sofora Esta sofoninha Esta sofoninha Cebadeira Esta chorando Que sobrinho O rei do manhã Causador disso tudo Esta sofora Jutiã Da Zabumba Do forró Pé de Serra É meu Deus do céu Vixe 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 E vamos lá É, com essa homenagem maravilhosa A Luiz Lua Gonzaga Eu queria apresentar Eu queria apresentar pra vocês Esses musos fantásticos maravilhosos Que acompanham o Tino Nordestino Nesse Brasil Nesse mundão De meu Deus Diretamente de Santa Cruz do Capibarine Esse notável baixista Eu queria que você recebesse Vou fazer assim Ja, 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 ja É isso ai É isso ai É isso ai Salva de palma Pra Jus É isso aí, é isso aí Mandou beijão Diretamente de Alagoa Grande Esse menino maravilhoso Exímio, guitarrista Ele mora em Caruaru Mas é paraibano de nascença Esse homem já rodou o mundo todo Eu queria que você recebesse uma salva de palma O nosso grande CENIA É, Beninha, mandou ver Diretamente da capital do forró Caruaru, em Pernambuco Eu queria que você recebesse uma salva de palma Na bateria, Luiz Carlos Caruaru, em Pernambuco É, mandou ver É, a Bahia também está aqui em cima Não só aqui na figura do trio Mas na figura dessas meninas maravilhosas As joias do trio nordestino Eu queria que vocês recebessem uma salva de palma Essas lindas meninas lá de Salvador Linda, Leite e Ju Costa É, muito bacana Da minha esquerda A nossa produtora A mãe do trio nordestino Vana Martins Levanta, Wagner Nosso grande brother O nosso faz tudo Wagner Lá na técnica Nosso grande Márcio Palma de fumaça Aí, gente Bate palma E é o seguinte Vamos apresentar o trio nordestino agora Eu queria apresentar pra vocês Esse novo Mas o mais novo componente do trio nordestino Esse neto de coroné É Não é fácil, não Ter que assumir A responsabilidade de tocar o zabumba No lugar de corona Não é pra qualquer um Então só podia ser Pra ele Porque o sangue de coroné Corre nas veias Eu queria que você recebesse Uma salva de palma Coroneto É E agora eu vou apresentar pra vocês Esse rapaz Que tem o sangue da região Que o pai dele nasceu aqui É Qual o nome do lugar, Luiz? Rapaz Em Lagoa Redonda Bem certinho aqui Lagoa Redonda É Herdeiro De Lindor De Lindor Fumente Barbosa Lindor Do trio nordestino Esse menino que tá aí há 12 anos Segurando essa bandeira Juntamente comigo E com corona Segurando essa bandeira do forró Essa bandeira do trio nordestino Essa pessoa mora dentro do meu coração A salva de palma Para Luiz Moro Obrigado Obrigado Minha juventude Mais uma vez Agradecer a vocês Vocês são simpatíssimos São lindos Que Deus abençoe a vocês todos Dê muita saúde Muita paz Muita alegria Nessa noite maravilhosa Noite festiva De São João E de São Pedro também E Deus abençoe a todos A minha esquerda Essa criança Se me chamar de criança Vou chamar de criança Vou chamar até de bebê Rapaz Conviveu comigo Desde pequenininho Tocando forró Tocando acordeão Aos 13 anos Rapaz Não é mole não Peguei esse bichinho aí Esse negócio pesado Ainda bem que eu fui feliz Pegando esse triângulo Mais leve Eita que coisa boa Gente Sem muita conversa Uma soma de palma Para esse grande músico Simpatissíssimo Beto de Sousa Obrigado Não podia deixar de ser Eu queria que Todo esse povão da praça Desse uma salva de palma Para essa pessoa Que revolucionou São João na região Botou o melhor São João na região A salva de palma Para o nosso prefeito José Odani É o São João Mais falado Que existe São João De Esplanada E pra gente É sempre uma honra Estar aqui tocando Tocando pra vocês É por isso Que a gente Canta desse jeito É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não vem Que só eu diria É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não vem Que só eu diria É madrugada Até agora Nada também não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor Ai se eu pudesse Quem saia chorando Pelas tuas gritando Cadê meu amor Pra que tanta fogueira Que pra minha noite inteira Vai ser ganho Leva, Maurício É noite de São João É noite de São João Cadê meu amor Cadê meu amor Mas se eu pudesse Eu saia chorando Pelas tuas gritando Já desceu doendo Pra que tanta fogueira Pra que tanta fogueira Se na minha noite inteira Vai ser ganho Diga meninas Pra que tanta fogueira Pra minha noite inteira Vai ser ganho É noite distante Quase amoeceu o dia É madrugada Se não tem que tanta fogueira Se não tem que tanta fogueira É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não tem que tanta fogueira Vamos lá Agradecer também A Leite Produções A esse som maravilhoso A vocês E toda a organização desse evento E agradecer também A Polícia Militar Os teatros da Tessão A esse povo maravilhoso Aqui de Planada Dá um beijão Que Deus abençoe a todos Assim É noite distante Quase amanheceu o dia É madrugada E não tem que tanta fogueira Nem dia de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não tem que tanta fogueira É noite distante Quase amanheceu o dia É madrugada E não tem que tanta fogueira É noite distante Vai amanhecer o dia É madrugada Obrigado! Tchau, galera! Tchau! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Mulher torcendo o caminho Fazendo a cor da coxá Os joelhos estavam brincando E depois deram pra brincar A tristeza que eu dou Vovô vem ganhando o vovô Tá hora de ir beijar É isso aí, minha gente! Vamos inundar Nesta noite de São João! Valeu! Tchau! Grande beijo pra vocês! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.